Olá, meu nome é Carla Nascimento Santos, sou vice-presidente dos Recreios Desportivos do Algarão, uma associação recreativa e desportiva fundada em 1940. E a minha área é a área cultural. Eu dedico-me, sobretudo, a festas, ao rancho folclórico e a todas as outras partes culturais que, entretanto, acontecem no nosso clube. Nós temos danças de salão, nós temos salsa e ritmos latinos, temos também uma escola de artes decorativas e todas essas atividades obedecem a que o tempo seja bastante para dar atenção a todas. Este ano tivemos outra vez a nossa festa de Natal dedicada, sobretudo, às crianças e, mais uma vez, tivemos a colaboração do grupo Lua Singular, que faz uma produção espetacular e anima as nossas festas com as pinturas faciais que os miúdos tanto gostam, com esculturas de balões, com um pequeno teatro que, para nós, é importante motivar as crianças e fasciná-las com o mundo do teatro. Esse teatro, que é feito aqui por norma, põe as crianças a interagir e fazem parte do teatro e movimenta toda a gente. É com enorme satisfação que estou na festa de Natal dos Reis Desportivos do Algueirão, que é um clube com história na freguesia de Algueirão Martins e que, para além de desenvolver atividade esportiva, desenvolve também atividade cultural e recreativa. Esta festa de Natal dirige-se a todas as crianças que frequentam esta coletividade e, acima de tudo, é uma oportunidade de encontro entre os mais velhos com os mais novos. E essa é a mensagem que eu que quero valorizar, é que, sendo o Natal um momento de encontro e de esperança, também os recreios desportivos do Algueirão têm essa capacidade de fazer encontrar, nos diferentes momentos da sua vida, várias pessoas que fazem viver este clube. As atividades a nível desportivo têm o rugby e o futebol. A nível de futebol têm as escolas e os infantis, duas equipas de iniciados A e B, juvenis, júniores e séniores. A nível da parte cultural, portanto, têm o rancho folclórico e as montadeiras do Algueirão, têm as artes decorativas, têm as danças de salão e a salsa, e, neste momento, é tudo. Até porque nós não temos condições para ter outras modalidades que gostaríamos de ter. Mas, como tem conhecimento do espaço, não dá para podermos ter ginástica, por exemplo, não temos qualquer hipótese. É, e não tem balneário. E as pessoas gritam para nós, bravo! E aí E aí Obrigado.